você deve usar também contrastes antes e depois. Antes e depois, que são depoimentos sociais. Vocês têm usado depoimentos de clientes que já utilizaram os nossos planos da CNU e que por algum problema eles foram buscar o plano e conseguiram um resultado interessante? Isso é exatamente a busca do antes e do depois. Você faz o neocórtex do cliente, o racional e direto para o emocional. Por isso que muitas vezes vocês veem, pessoal, produtos de marketing multinível como Herbalife, como Rinode, como Forever Young, como Demilus, porque ele usa o depoimento de beleza, de antes e depois. E nada, Polishop, e nada vende mais do que um depoimento de um cliente. Anote isso aí. Cara, um depoimento de um cliente de vocês, autorizado pelo marketing, gravado, gente, isso aí vale diamante. Isso aí vale diamante. Pensem nisso e bora brilhar. Tchau.